Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre um evento muito importante, a entrega para o nosso exército e os primeiros disparos dos novos obuseiros autopropulsados M109A5 Plus BR. E já sabe, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já. A sua inscrição, curtidas e comentários são muito importantes para o crescimento do canal. Há séculos que a artilharia é crucial no campo de batalha, com a verdadeira revolução surgindo na época das guerras napoleônicas, no início do século XIX, com Napoleão Bonaparte, que tinha sido um oficial de artilharia na juventude, inovando no emprego desse tipo de arma no campo de batalha. Isso levou a massificação do uso da artilharia no século XIX, com destaque para a guerra civil americana. No início do século XX, a artilharia era já um grande consenso, com todos os exércitos investindo pesado nesse tipo de arma, resultando em tecnologias novas, como os projéteis explosivos, que foram muito importantes na primeira guerra mundial, na chamada fase da guerra das trincheiras. Com os exércitos fortemente entrincheirados na Europa, a única forma de tirá-los de lá, era através do fogo concentrado de artilharia, com os projéteis explosivos fazendo toda a diferença. Nos anos 40, com a evolução tecnológica, para se adequar a uma nova era nos combates, uma era marcada pela mobilidade, a artilharia evoluiu, tornando-se mais precisa e ao mesmo tempo, também muito mais móvel, levando a criação de armas incríveis como o soviético ISU-152 de 152 milímetros e o VESP alemão de 105 milímetros. A experiência adquirida nos combates móveis dos anos 40, mostrou que a artilharia autopropulsada era muito importante, levando ao seu rápido desenvolvimento na segunda metade do século 20, resultando em armas como o M-109, introduzido em 1963 com um canhão de cano curto de 155 milímetros. Era extremamente móvel, capaz de acompanhar de perto o avanço dos exércitos, e também era blindado, oferecendo um nível extra de proteção para sua tripulação, bem ao contrário da artilharia rebocada. O M-109 provou ser um grande sucesso, levando ao desenvolvimento de uma longa série de versões, com o exército brasileiro recebendo, nos anos 90, a versão A3, um veículo com quase 25 toneladas e capaz de realizar disparos a até 18 quilômetros de distância. A grande dificuldade em sistemas como esse é a preparação da arma para o disparo. Era um sistema bastante avançado para a época, mas exigia muitos preparativos manuais, resultando num tempo entre o recebimento da ordem e o primeiro disparo, que podia ser de quase 20 minutos. Essa deficiência foi resolvida nas versões que se seguiram, com destaque para A5 e A6, versões com um sistema de controle de tiro muito mais avançado e recheados de eletrônica para automatizar muitos procedimentos que antes eram feitos manualmente. O motor foi atualizado e o cano foi substituído, aumentando o alcance para os 22 quilômetros, podendo chegar aos 30 quilômetros com projéteis assistidos por foguetes. E foi uma espécie de mistura entre a versão A5 e a versão A6, batizada de M109 A5 Plus BR, que o exército brasileiro recebeu recentemente, totalizando 32 veículos, totalmente modernizados e atualizados pela Bay Systems. Dentre as novidades, está um sistema eletrônico de navegação inercial e por satélite, permitindo a determinação rápida e precisa da localização do abuseiro em relação ao alvo. Todo o sistema de aquisição de alvo e pontaria é feito atendendo eletronicamente, com o veículo tendo recebido também o novo rádio, garantindo comunicações mais seguras. Tudo isso se traduz numa maior agilidade no campo de batalha e só em termos de comparação. Enquanto que um M109 A3 precisa de 15 a 20 minutos para realizar o seu primeiro disparo após receber a ordem, o M109 A5 Plus BR precisa de pouco mais de 2 minutos e meio. Uma diferença extremamente importante e que pode determinar o sucesso de toda uma operação. Os 32 veículos foram enviados para as instalações do Centro de Instrução de Blindados em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e recentemente foram entregues aos comandantes das unidades de destino. Um primeiro passo muito importante para a modernização da artilharia do nosso Exército. Se você quer apoiar e participar diretamente no projeto do Hoje no Mundo Militar, entre para o exclusivo clube de membros do canal, onde terá acesso a lives e ao grupo oficial do WhatsApp. Para entrar, basta clicar no botão seja membro. Nesta sexta-feira foi possível ver a capacidade das viaturas blindadas de combate ao buzeiro autopropulsado M109 A5 Plus BR. Durante a solenidade em Santa Maria, as viaturas foram entregues oficialmente aos comandantes das unidades de destino. Houve apresentação do projeto para convidados e a tão esperada demonstração de tiro real. Na demonstração, a gente já conseguiu alcançar tempos de reação muito próximos do que a gente quer. A gente viu que a bateria entrou em posição, realizou o primeiro disparo em 2 minutos e 40 minutos. Então, para nós, essa agilidade, essa precisão do tiro e o emprego do material é uma transformação. Isso aí, normalmente, duraria no mínimo 15 minutos para sair o primeiro disparo. Então, aqui a gente ratificou que realmente o investimento nesse material, com a tecnologia que ele tem, vai ao encontro do que a gente precisa numa guerra moderna da artilharia. A aquisição desses blindados integra o programa estratégico do sistema de artilharia de campanha e tem como objetivo aumentar o apoio de fogo da força terrestre. As 32 viaturas recém-adquiridas pelo Exército são de fabricação norte-americana e foram modernizadas pela empresa By Systems. Eu estou impressionado. Eu ouvi o teste dos primeiros M109, que foram comprados pelo Exército. São obuseiros autopropulsados. E a capacidade da artilharia aumentou bastante. Nós estamos mais tecnológicos e impressionados. A palavra é essa, com o grau de sofisticação que nós temos no Exército. Fico muito feliz de estar aqui. Muito feliz de ver novos equipamentos chegando, novas capacidades, novo, maior poder de dissuação. Parabéns a todos. Brasil acima de tudo. Comando Militar do Sul. Elite do combate convencional. Exército Brasileiro. O seu Exército nunca para.